não sei, não sei, tem alguma coisa ali pessoal, tem alguma coisa ali, deixa eu ver, tem, 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 tem pinguim, não tem? Olha a criatura alemã, ok galera, já vem vindo a mais um vídeo pra vocês, aqui é o farol pinguim, um canal de sério, de terror, gente, hoje nós estamos retornando na criatura, na primeira casa, por que gente? Gente, conversei com a minha equipe, nós fomos tombar aqui, já cheguei um pouco adiantado já, galera, o local tá muito sinistro, mano, não tava com tempo de chuva, como se bater vento do nada, perda a casa da criatura, eu não sei se pode ser até o poder dessa nova criatura do Branca, gente, Então, se você é novo no canal, não sabe o que que tá acontecendo, gente, vê os vídeos anteriores, vai tá lá toda a história, cantadinho, contadinho, continuações do que tá rolando nessa lenda criatura Então, pessoal, sem enrolação, eu sei que você gosta muito de ação, então, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e segue o Instagram, vou tá postando toda a caminhada que tô indo nas lendas e tudo, beleza? E, bora, dá mais uma lenda E aí, galera, tô chegando aqui, nossa, gente, tá chovendo demais aqui, né, grande criatura, mano, cadê vocês? Todo mundo saiu correndo, gente, deixou sozinho pra trás Galera, tá um chuvão aqui Mano Cadê vocês? Cadê vocês? Que barulho aqui atrás, velho Ô, tem uma coisa aqui no meio do mato, hein Opa Pera aí Tá subindo uma coisa Bem aqui embaixo Fez um barulho estranho aqui embaixo Alguma coisa correu aqui pra baixo Barulho, barulho É uma coisa que correu aqui pra baixo Cuidado, lembra que ele era um escorregadinho Cuidado aí, mano Pessoal, é correndo escorregadinho Aqui não vai responder, velho É uma coisa que correu pra cá, assim, ó Correndo mesmo, correndo pra baixo, assim, ó Nossa, mano Vamos sair daqui Vamos, vamos Vamos sair daqui, velho Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá, tá estranho, assim, isso aqui, velho Deixa eu vendo Eu tô ouvindo, não tô ouvindo Que estranho, aqui, tá Tudo isso aqui é vandalismo, tá? Quando a época quando o Renato vinha gravar Não existia nada de seguir, ó Ó, principalmente, escreveram o meu nome aqui Tá, galera? Não fui eu Vocês conseguem ver Colocaram o martelinho Isso aqui é tudo vandalismo, tá? Por isso que quando o Renato vem Vé, desenharam esse negócio aqui agora? Ó, até meu nome tá aqui, ó Meu nome aqui, ó Não fui eu que escrevi É a gente, né, mano? Uma dessas aí É mesmo? Pior, filho, aqui, ó Olha, é desrefeitoso, tá? É desrefeitoso, porque essa não é a nossa casa Entendeu? Nós, talvez, percebemos alguma coisa Oi, ó São pessoas que não tem o que fazer, certo? Pessoas sem criatividade Aqui, ó Olha essas madeiras aqui Sei lá, mano, mas deixa aí Deixa aí Ó, essa aí Tá molhado, véi Tô limpar a lente também É mesmo que dá pra ver tudo, véi É mesmo que tá de boa É uma alergia muito ruim aqui, querido Quando tá chovendo parece que foi mais sinistro, né? Ó, você toma cuidado Foi bem aí com a cobra Que eles encontraram a cobra, tá? Foi aqui, ó Nesse canto, ó Nossa Cuidado Ela tava aqui? Tá A cobra aqui, ó A lenda da criatura aqui A cobra aqui, ó É filhotinha, mano A lenda da criatura Vai lá, vai lá, vai Vai lá pra você ver Ela tá bem no cantinho ali Aqui, ó Tem mesmo É aqui o ar inteiro, mano Cara, ia encontrar uma cobra Vem nesse canto aí, ó Deve ter um ninho, sabia? Galera Mas tem um susto, mano Não tem Trovão, trovão Oi Trovão, muito calor Nossa, mano Caralho, gente Tá foda aqui, mano Ó, deu forte agora, hein Ó, mas trocão aqui Tá caindo raio Vamos, vamos entrar Tá caindo raio Vou dar uma olhada aqui atrás Que? Vou rodar com o cepinho Vou entrar no buraco aqui, ó Coruja, coruja não é coisa boa, né? Cadê? Ali, ó Ali, ali, ó Olha lá Olha lá, coruja, mano Deixa ela entrar agora, ó Olha lá, mano Olha o zóio dele, rapaz Zóio ganhado Tem uma coruja aqui, galera Olhando pra lá, mano Tão vendo lá, rapaziada? De acordo com os galhos Tá quase pra enxergar Alguma coisa séria vai acontecer, velho Será, velho? E não se mal Olha aí, mano Tá bem pertinho, né, mano Tá em cima da lei, velho Olha lá, galera É, pessoal, com um oi só Ganhar não, tchau Tem alguém que olhe na gente Essa é a metade A metade da coruja é essa Ela consegue olhar Com vários ângulos Porque ela consegue girar o percoco Tem alguém olhando E observando a gente Tem alguém que está andando por aqui, hein? Hã? Bauru de gaio Alguém andando por volta da casa? Vai, vai, vai a gente ir embora Vambora como? Vamos em sua mão Começou a engrossar a chuva Todo mundo para dentro Todo mundo para dentro Que isso? Tá alcançado, mano Mas se... É... Ah, filha Fica ruim aqui dentro, velho Você dá uma canseira ali dentro, filho O que é isso aqui, velho? Tá muito carregada a energia daqui Tá uma energia complicada, hein? Não vai ficar aí não, velho Ah, tá muito ruim ficar aí dentro aí, filho Tá pegando muito raio Onde vem eu quero ter que ir embora Os carros vão atolar Vai atolar Vai atolar tudo aí dentro aí, ó Eu fui aqui de guarda Eu sou o guarda Você sabe que a criatura consegue mexer no chão Eu sou o guarda Mãe, qual? Oi? Vou ficar olhando aqui Oi, o que você está aqui? Foi? Hã? O que você está aqui? Em cima da casa? Tem alguma coisa ali, pessoal? Tem alguma coisa ali? Deixa eu ver Tem Tem, tem Tem, tem Tem pinguim, não tem? Pô, a criatura alemã Uma criatura Tá cacete, irmão Tá vendo pra nós aqui, velho Pra você ver? E agora, agora fodeu Pô, tá meio branco, pessoal? Torceira branca? Não dá pra saber se é a branca ou a preta Ele está escuro Talvez que é branco ou preto ou assim Mas que ela está no escuro A branca, ela tem energia de camuflagem, tá, gente? Ela tem uma energia de camuflagem Então a gente não sabe se ela é do bem ou não é Então a gente tem que ficar atento pra ver qual criatura é Se tiver um manto preto, a gente vai ter que achar outro lugar pra ficar Não tem outro lugar não, não, vamos, galera Não tem outro lugar não Olha esse cheiro, tá sentindo esse cheiro Tá sentindo esse cheiro Esse é criatura do mal, velho É enxofre, eu acho É enxofre? Isso aí? É, o que é isso? 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 Não tem, ô, pô Vambora, velho Foi um barra de chuva, veio embora, um barra de chuva Nunca vi um minuto É com o cachorro Caralho! Ai, caralho! Ai! Os nomes não fizeram Fala mais, velho É, uma angoscada, gente! Ô, cara, velho É, uma angoscada, é uma angoscada Vocês estão no briso, velho É, uma angoscada, é uma angoscada É, uma angoscada, é uma angoscada Não dá parede, tem fogo Olha muito quente lá dentro, rapaziada Ô, a criatura lá em cima, a criatura lá em cima Eu não vi criatura nenhuma lá em cima Você é cego, eu vi Eu vou apanhar de novo Foi aqui, mano Olha a criatura daqui Você tá aqui mesmo, piada Vai, a branca é fresca, deu pra ver? Não dá pra ver, foi aqui fresca Vamos fazer mais nada Não, não, não A criatura A criatura Peraí, amor Peraí, amor Peraí, amor Peraí, amor Peraí, amor Peraí, amor Peraí Nossa, tá muito quente, velho Ah, claro que eu gosto Muito quente adentro O que que ela quer, será? Nossa, muito quente, mano Tio, você que sente energia A energia boa? A energia tá confusa, Edgar A energia tá muito confusa, né A gente tá abriendo aquela energia A gente tá abriendo a energia A gente tá abriendo a água Peraí, rapaz Peraí, rapaz Eu tô falando pra ela, rapaz Quem tá abriendo? Não dá pra ela, rapaz Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Tá aqui em cima, galera Ô, tá saindo até fumaça ali em cima, ó, já, ó Vixe, tem alguma coisa ali Peraí Tô vendo um movimento estranho aqui Tô vendo um movimento estranho aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Envolveu um negócio aqui Peraí Tô barrendo a área Tem alguém aqui? Passou um pernê bem ali, vende Vai pra cá, ó O cara vai em cima da árvore, mano Vai, vai Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Ô, tá acordado no meio do mato O que é? Não sei, dá pra ver? Só fez barulho no meio do mato, só Então eu vou acordar no meio do mato Tá doido, hein? Pera das árvores Não apaga, mano Senta em cima Não apaga Aqui, ó Senta você em cima Não apaga, não apaga, mano Senta você em cima Pariu ali em cima? É assim demais, tá vendo? Você pisa, ó É que é a turma do bem, não é? Não, a turma do bem Não sei, não calou nada Olha, sumiu Hã? Sumiu Subiu Subiu lá em cima Subiu lá em cima Subiu lá em cima Acendeu Tá muito quente, mano Não dá pra pegar dentro, velho Mas tem alguma coisa ali Tem alguma coisa em cima Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Eu quero pegar dentro Ah, tá lá em cima ali Sai e volta Sai e volta Sai e volta Toda hora Tô embaixo de chuva, mano Oi Tá aí em cima, mano Qual que é a turma que é, mano? Qual que é a turma que é Que tá ali? Eu acho que é a preta agora Eu acho que é a preta É a preta? Eu acho que é Só sai daí de dentro, velho A preta A preta é do mar, galera A preta é do mar A preta é do mar e fica aí dentro Aí, você tá louco Depois de que ataque Você sai e vê O que é? É com picinho A gente precisa É com picinho É com picinho Pela descarna Pela descarna Pela descarna Que é? O que é? O que aconteceu? A criatura, mano! Tá aqui, Rodolfo! Onde? É a do bem! É a do bem! Como é que você sabe que ela é do bem? Porque ela é branca! Tem fogo lá atrás! Tem fogo? Aonde? Ela tá aqui! 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 Criatura! Você é a do bem? Ela tá aqui! Ela tá aqui dentro! 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 Cuidado com esse fogo, gente! É a Suprema! É a Suprema! Calma aí, velho! É a Suprema! É a Suprema! É a Suprema! Oi, criatura! Eu tô falando com meu pai e minha mãe! Criatura! Fala comigo! Quem é você? Sai daí, Rodolfo! Deixa ela responder! Deixa eu ver se eu consigo! Ela tá acabando toda a gente, velho! Cuidado, mano! Cuidado! Cuidado aí, mãe! Por que tanto fogo? Ela disse que o fogo é pra afastar as outras! As outras? É a do mal? É isso, criatura! O fogo é pra afastar as outras! As outras da capa preta! O que foi? Que novo, mano! Tem fio! Tem fio, mano! Você tá nervosa, mano? Eu perguntei se o fogo é pra afastar a gente ou as outras! É pra afastar as outras da capa preta! Será que é do nosso lado, gente? Ela quer! Ela quer ajudar a gente! Cadê o Rodolfo, cadê o Rodolfo, mano? Rodolfo! 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 Vambora, vambora mano, que louco? Oi! Eu tô aqui! Vambora, vamos correr. Vambora gente, vambora! Vambora, gente, vambora! Vambora, vambora! Tem gente, tem um exército aqui fora. Vem, mano. Não precisa sair daqui. Me ajudou. Vambora, desliga a luz, desliga a luz. Vambora, desligar luz, desliga a luz. Vambora, desliga a luz, desliga a luz. Lá eles gritando. Tem uma ganhar ali, ó. Tem aquela труbinha, ali, ó. Tem aquela, tu bem. Vai lá mano, vai lá embaixo! Apaga a luz, apaga a luz! Apaga a luz! Apaga a luz! Apaga a luz! Apaga a luz, apaga a luz! Apaga a luz! Tem una rsta ali ó. Mano, ela mexe a mão assim, ó. Ela mexe a mão assim, ó. Que aconteceu. Mexe o movimento da mão e tudo. Mano, vamos devagarzinho. É poderosa, Rodolfo. A poderosa está aqui. A gente está na casa. Ela fala louco no nome dela. Por aqui, por aqui. Vem aqui. Não estou a cercar, Rodolfo. Vamos pelo fundo. Que nome foi? Kael? A branca? Vamos embora, velho. Falei com ela assim. Frente a frente assim. Vamos embora, vamos embora. Tinha um lá no cantinho. Eu vou ir. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Caramba. Mano, tem outra criatura aqui. Olha o pacão dele. Tem uma criatura na gente. Vem aí. Mano, está na minha frente, velho. Vamos embora, é a deixa. Já deixa. Vai! O que foi? Minhas pés! Minhas pés, vai, 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 vai. Cadê a galera? Cadê o Andy? Cadê o Kaleb? O Kaleb? Kaleb não, o Edgar. A gente vai deixar esse vídeo aqui. Vou tomar com eles, velho. Vamos embora, mano. Vamos continuar eles? Vamos voltar. Kaleb! A gente está vindo lá. 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 Vamos passar embora. Eu resolvi ter agora. O que? O nome dele é Kaleb? Kaleb. Kaleb é um demônio? Kaleb. O nome dele é Kaleb. O nome dele é Kaleb. O nome dele é Kaleb. Até a próxima vídeo, pessoal.